E pra você que gosta de videogame, foi lançada uma atualização sensacional no novo jogo da Fórmula 1. Desde o lançamento, foi prometido que o jogo da temporada 2021 da Fórmula 1 teria várias atualizações, incluindo alguns novos circuitos que foram adicionados ao calendário da vida real em 2020 e 2021. E a primeira dessas atualizações foi liberada nessa segunda-feira, e conta com o Circuito de Portimão, em Portugal, que foi incluído no game totalmente de graça. Com uma riqueza de detalhes incrível, a nova pista era muito esperada depois de ter algumas das melhores corridas nessas temporadas. E além disso, melhorias nos uniformes e o novo safety car da Aston Martin também foi incluído. E fica de olho que nos próximos dois meses, mais dois circuitos serão adicionados gratuitamente ao game. Mas e aí, você já jogou o Fórmula 1 2021? O que você achou do jogo? Deixa aqui nos comentários.